Luka, minha querida amiga da 89VM, cara. Quantos anos a gente se conhece, hein? Muitos anos. Já perdi as contas, assim, mas quando passa de 15, 20, vai começando a dar aquela tensão, né? Agora, quero que você conte como é que você me conheceu a primeira vez, cara. Você lembra disso aí ou não? Eu lembro muito bem. Eu era uma criança, praticamente. Aí eu tava na galeria do rock, daqui a pouco eu tô andando assim, foi a primeira vez que eu fui fazer um rolê com o meu pai, assim, do tipo que eu gostaria de fazer e não que ele gostaria de fazer. Aí eu tô passando no meio do centro ali, eu olho, ai, o João Gordo. E aí você tinha aquele cabelinho vermelho, assim, na frente. Vermelho gigante. Tomando sorvete de morango, eu nunca vou esquecer. Você tomando sorvete de morango e eu tremendo, assim, ó. Foi o único ser que eu pedi um autógrafo na vida. O ursino, é, ele vai substituir um ovo, ele vai dar liga nessa massa e ele também tem propriedades funcionais, né? É um tubérculo, sim, sim, dá bastante liga. Aqui, pessoal, olha só que lindo, cara. E o cheiro tá ótimo, cara. E aí a gente tem ingrediente saudável, né? Então a biomassa de banana verde, ela ajuda na funcionalidade no intestino, né? Tem que pôr impressionante, cara. E aí não põe leite, nada aqui, assim. Não, não. Você não viu ali, cara? É absurdo. É que é surreal. É, é. Como assim? É surreal. Por isso que eu acho que a culinária vegana é insana, né, meu? E hoje eu resolvi eu cozinhar porque eu não ia perder a chance de cozinhar pra cá, já. Mas eu sou sua fã, menino? Tá gazeta, cara. Lógico, meu. Ah, que bom, né? A legenda que não importa que vai cozinhar, tem gente que tem todo um esquema, né? Que bom que você veio aqui, Kátia. Eu sou sua fã desde sempre, mas depois que você fez o teu canal, eu vi que é um jeito muito legal. Acho que foi uma das melhores entrevistas que eu vi, são as suas aqui, porque eu fico desculado. E a pessoa não lá. A gente conversa e conversa, aquela conversa mole, né, meu? Vai que vai, né? Vai que vai, não é bem diferente, as pessoas ficam mais à vontade. Você tem cara que não fala muito palavrão. Você fala palavrão? Fala. Fala, fala. Pô, acala essa merda. Que pariu, que bosta. Mas o ruim, quando você tá no ar, você entra no estúdio, parece que você incorpora um negócio que você deixa de falar certas coisas. Eu não sei por quê. Não, mas menos, cara. Eu coloco um montão, ó. Pô, você tá com uma boca blindada? O cu também. Parece que tem que ser, porque entrada e saída tem que ser igual. Eu, como não tenho nem a boca blindada, eu vou lá no cantinho. E aí, duas gotas, que micharia, cara. Vai que isso é muito forte? Que micharia. A minha mãe e o Rodrigo têm a boca blindada. Eu não tenho muito, não. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu ver como é que tá sendo pra cá. Não tá al dente? Hum, que delícia. Olha essa goteinha. Tá forte, é? Tá bom pra caralho. Ah, não deu. Dinheiro preto, cara. Miliano, você na minha casa. Como é que tá, cara? Tudo bem, velho. Beleza, cara? Meu, você lembra quando você me conheceu a primeira vez, cara? Lembro. Quando foi? É... Tinha um pico ali no centro de São Paulo, perto da Praça da República, chamado Napalm. Onde todo mundo tocava, velho. Hoje, cara, o meu iPod, cara, é uma enciclopédia de rock'n'roll. Você tem iPod ainda? Tenho. Tá vendo? Eu tenho dois, lotado. Eu tenho, velho. Porque, pô, a gente vai parar em Nossa Senhora do Cruz Credo, sabe? Às vezes não tem, cara. Mas hoje em dia a hipótese é coisa de velho, cara. Tô ligado, velho. Mas eu uso como enciclopédia, cara. Como só streaming, hoje em dia. Streaming. Pode ser, velho. Mas eu uso como... Aí é que tá como referência. Se alguém fala de algum som. Ratos. Vai lá. Tem ratos. Tem. Eu tô vendo tudo também. Qualquer coisa que alguém perguntar de alguma época, dos anos 50, 60, 70, 80, tá representado lá. Tio, me explica aí o que você tá fazendo, qual o material que você tá usando. Então, aqui a gente vai fazer o bolo de cacau, que eu comentei com você. Aqui eu peneirei um pouco de açúcar e cacau já. Eu vou até pegar a colher aqui pra terminar. A gente faz isso pra evitar que algum tipo de impureza possa parar no bolo, né? Que tipo de impureza pode parar no bolo? Ah, às vezes a gente compra e vem um pedaço, né? Asa de barata. Asa de barata. Não é viga. Não, não é viga. Pelo de rato também não é viga. Eu acho que, imagino, mesmo que não é viga, não vai querer comer isso, né? Então, a gente... Cheb, ficou pronto? Ficou bonito, hein? Ficou pronto. Obrigada. O que que é essa maquiaginha que você passou aqui, cara? É uma tinta metalizada comestível. Você não vai morrer nem cagar colorido. Nem, nem, nem. É viga. É viga. É viga, é viga. Que demais. Vamos experimentar? Tá bom? Bom demais, cara. Tá provado? Lógico, meu. Que delícia, cara. Outro dia eu fui lá na feira vegana e eu comi umas balas de coco que você fez. Nenê Altro na minha casa, cara. A vocalista do Dance of Days, cara. Finalmente você veio me visitar, meu chapa. Finalmente, né? Me arranjou um tempinho. Pioneiro do straight edge do veganismo no Brasil. Tô certo? De muita coisa aí, né? De muita coisa, cara. De muita coisa. Você aceita esse título de pai do Zemo, cara? Não, cara. Não sei. É muita coisa. É bem escrita, né? É bem escrita. Mas não, não é só isso, né? A gente vem. Eu acho que tudo vai acontecendo em sua época. Você vai vivendo o que você quer viver na época. O ruim são que as pessoas, elas sempre colocam as coisas fora do contexto, né? A pessoa, tipo, daqui 15 anos depois, fala assim, ah, mas você é isso. Fala assim, puta, eu era isso quando eu tinha 17 anos, né? Agora eu não tenho tanto. O que é isso aqui? Esse aqui é o cogumelo? Esse aqui são três tipos de cogumelo. Tem shimeji, shiitake e paris. Isso aqui é o? Espinafre. Espinafre. Isso aqui é o... Tofuzinho defumado. Tofuzinho defumado que eu adoro. Isso. Hoje é muito, muito descartável e rápida. As pessoas não lidam com a seriedade necessária, sabe? Pra... Certas coisas. Pra certas coisas, porra. E acham que tudo é uma notícia que semana que vem vai estar velha na internet, que vai virar um meme ou algum... Não. Pô, é a nossa vida que tá acontecendo. As pessoas esquecem rápido as coisas, né, cara? É bom. Hum. Bom demais, cara. Muito bom mesmo. Você não tá tomando cerveja, não, né? Não. Ainda bem, cara. Mas o seu Neném influenciou. Fala que é influência. Só de tá perto, né? Só de tá perto, você... É. O que é isso, cara? E aí, pessoal? Tô aqui com o meu amigo Henrique do Blind Pigs, cara. E aí, cara? Beleza? Finalmente você veio, hein, cara? Demorou, né, mano? Demorou, mas veio, cara. Só esperando o convite aí, mas pá, pintou, né, mano? Quantos vêm de punk rock, véi? Puta. A gente começou em 93, né, cara? 93. Eu me lembro. Essas pessoas falam que vocês são lá do Alphaville, mas é o Alphaville mesmo? Sim, é real, né? O meu pai é capitão da marinha e a marinha tinha mandado ele pra Michigan pra estudar engenharia nuclear. A gente ficou lá uns quatro anos até ele completar os estudos dele. É um crudívero, né? É, tô vendo, cara. Tem cozimento, é tudo muito fresco, tudo muito lindo, com muito aroma, né? E aqui eu vou fazer, eu fiz, eu deixei marinando, uma abobrinha marinada, né? Sei. Cortei com esse aparelhinho aqui pra ficar aí. Cara, uma ampulheta, cara. Muito legal. Que pariu. Oba, tava esperando esse. Legal, gostei. Tava esperando isso. Puta merda, meu. Meu, tá delícia, cara. Que que é isso? Fernanda Lira arrumou um espacinho de tempo pra vir visitar o tio, né? Finalmente visitar o tio. Finalmente, gente. Caramba, cara. Quantos shows você tá ainda fazendo por aí, meu? Cara, esse ano foi total retardado, assim. Tipo, a gente no começo do ano ficamos três meses nos Estados Unidos, que a gente gravou o disco. E aí fizemos, acho que foi 30 shows. Aí depois a gente fez umas América Latina. A gente fez México, Peru, Argentina e Colômbia. Aí fomos em junho pra Europa. Ficamos em junho e julho. E aí agosto nos Estados Unidos e Canadá. Acho que a gente deve ter feito uns 150 shows. Nossa, já, meu? Até agora, cara. 150 shows tranquilo. Eu já fiz essa... Agora, as pessoas ficam admiradas como... Quem será que descobriu que fazer jaca salgada fica bom pra caralho e parece carne, cara? Né? Quem sei... Porque é incrível, cara, como é que fica. Na coxinha, acho que as pessoas comem e nem percebem, cara. Sabe, cara, meu? Porque fica muito bom realmente, cara. Caralho. Nossa senhora parecida. Puta que par... Puta merda. Que da puta. Muito bom, cara. Eu tenho que dar um detalhe aqui. Dentro. Meu. Isso é uma massa com batata. O que que é? É uma massa... Essa daqui é a jaca temperada com algas. É. Aí vai o alho, vai a pimenta de cheiro, né? Cara, incrível, meu. Incrível. Muito bom mesmo, cara. MV Bill na minha casa, aqui na Vila Madalena, cara. Beleza, velho? Um prazerzaço vim aí, cara. Depois que eu colei lá no CDV... Já foi duas vezes na minha casa, cara. É, né? Cidade de Deus. A gente já deu dois rolés. Não me lembro as datas, mas foram dois rolés que a gente trocou muita ideia. Pô, foi legal pra caramba, cara. Deu um rolê por lá, fui lá na Cufa, conheci sua irmã. Isso aí. Uma a gente rodou pela P, outra pelo M3. Subiu uma laje pra não conseguir a decência, não é? Imagina isso, cara. Pô, o Celso pegou um 38 verde de plástico. Aí deu na mão do delegado, pô, o pessoal tava falando aí disso aqui. O delegado pegou e falou, porra, me tiraram de casa num sábado à noite por causa dessa porra aqui. Pô, esse povo fala pra cacete. Ele deu um revólver na mão do Celso, revólver verde. Pô, o pessoal reclama pra caralho, que eu não sei o que. Falou, vamos embora, tá um bom show pra vocês. E o caralho, a gente foi e pegou a de verdade. Subiu no pacote de verdade, caralho. E aí, cara, ficou aquela discussão. Pô, a arma que eu tava com o Bill, era de brinquedo ou era de verdade? Cara, isso era o que menos importava. O que era de verdade era o nosso discurso e a nossa intenção. E isso não foi o que ficou implícito assim, no primeiro plano. Não podem, cara. Nos anos 90, foi a verdurada quem mais transformou a vida. É verdade, transformou a gente pra caramba. Cara, todo show que eu ia, tinha lá informativo, era palestra, era gente falando e comida no final. Pô, tá bonito, tá cheiroso. E você olhando assim, parece um pedaço de carne. Não parece não? É, e aí é shiitake. Tem as texturas mesmo, né? Tem a textura e tal, cara. Agora, por que as pessoas falam, né? Porque vocês não gostam de carne, tem nojo e tem que ter o mesmo formato, o mesmo cheiro, o mesmo gosto. Cara, eu acho que é só uma referência mesmo, eu tento ver dessa forma. Eu também acho que é uma referência de rango, né, cara? É, tipo... Eu acho que esse aqui não podia ser rosa de bolinha amarela. Dá pra fazer mil coisas diferentes, né? O que tem nesse molho verde? Aí é castanha de caju, cebolinha, azeite, água e sal. E aí, Biu, alguma mensagem aí pra galera do CDV? Comam mais comida vegetariana, é bom pra caralho. É bom, né, velho? Fácil, barato, não é caralho, cara. É mais barato que carne. Filha da puta. Tá bagulho bom, velho. Nossa, e aí, Biu? Bom. Bom pra cacete, hein, meu irmão? Tá da hora, hein? Sandra Coutinho, miliana de rock em São Paulo, eu e você e nossos amigos. O que me diz disso, dona Sandra? Disso o quê? Por exemplo? Isso tudo, cara. Dessa galinha dos anos? Desses anos todos, cara. Ah, é inacreditável. Parece que eu tomei uma droga. Lá eu fiz muita coisa em Belém. Eu tinha uma banda de mulheres também, as Xotas Mortais. Xotas Mortais chamava? É, era um bom nome, cara. Cara, essas rodas aqui é bons, vegetariano, vegano, viu, cara? Não é o gosto. O gosto é... Quando você come carne, cara, o gosto da carne predomina completamente, né, cara? O sebo, né? E quando é assim, não, cara. Você sente uma excelente sabores, cara. Zé Antônio Agudual, ícone grunge, cara. Grunge é foda. Não, mas eu sei que você não sei, mas vivemos isso, Zé. Vivemos pra caralho. Vivemos, cara. Eu te conheço tantos anos, cara. Pois é, né, João? Desde a época, antes do time e o banho, eu acho. Antes, cara. Bem antes. Antes, né? Beringela e taburino. Coloquei minha pimentinha aqui, que você pode encontrar. Vai na central panelagem. Que ótimo! Eu xingar, mas não vou. Aqui no programa, eu costumo xingar. Quando eu gosto, eu xingo, pessoal. Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy, na minha casa. Valeu ter vindo, Souplá. Com satisfação. Tudo jóia, cara. Prazer em conhecer. Tá legal aqui. Meu 30 anos de carreira. Quanto ano você tem, cara? 50. 50, cara? Por isso que eu achei legal escrever esse livro aí, Crônicas e Fotos do Charada Brasileiro. Tá aqui na minha mão. Saiu pela... É ideal, cara. É ideal, é. Saiu aqui, acabou de sair. Quando eu fui pra Los Angeles, ela até pagou a minha passagem pra ir pra LA. E eu cheguei lá com aquele cabelinho branco, ele parecia um alemãozinho, assim. E ela me pegou já numa limusine, né? E já me deu um baseado, um parça da erva total, do verde. Tinha 18 anos, né? 18 pra 19. E fomos de limusine. E eu me lembro que eu fui vendo, assim, tinha placas da Billboard, né? Da Angeline, que era uma loirona, com uns peitões, assim, gigantes, assim, pra fora. E tinha um telefone ali. Falei, você quer mulher pra transar? O que quer não? E aí, de repente, quem entra no nosso carro? A própria Angeline. Como assim? Ela ligou pra mim, né? Ela era amiga dela. E a gente foi comer sushi na Sunset. E vamos lá que a gente tem algumas coisas incomuns em letras aqui, viu? Você tá falando de viciado digital? Eu tenho uma música que se chama Fanático Virtual. É quase lá. Com suas crises existenciais, despejadas nas redes sociais, fazem mentiras parecerem reais. Deixa eu tirar, hein? A textura é muito boa, né? Demais, né? Delícia. É gostoso, mas tem gosto, né? Tem, cara? Tem, cara. Aquela crítica pro vegetariano, que os caras falam que é comida de passarinho, mas não tem gosto. Mas tem gosto isso aqui. Mas tem um pouco de... Não é 100% vegetariano, assim. É 100% vegano. Vegano. Vegano, 100%. Demais, cara. Não tem leite, não tem... De um restaurante, cara. Adorei. Muito bom, mano. Uma senhora sobremesa. Parabéns, Pitúnia. Obrigada. Vou ficando por aqui, desse programa legal pra caramba, meu amigo Supra. É minha amiga Pitúnia. Legal. E se você quer que venha uma foto com mais alguém interessante e algum chefe aí brigante pra satisfazer a nossa saga vegana de não-creudade bicholenta. Falou? Até mais. Tchau. 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 Escreva-se. Compartilhe. As pessoas assistem, mas não se inscrevem, cara. Falou? Um monte de gente assiste, mas tem prazer de se inscrever ou não tem conta no YouTube? É isso que tá acontecendo com você, meu filho? Escreva-se. Compartilhe. Ah, foi lá. É.